Mas cês são brasileiros, cês gostam de fazer amor? Eu aprendi isso nos seus pais, no país brasileiro aprendi que fazer amor É bom, aí quero falar pra todo mundo que porra No Brasil a gente aprende a fazer amor, a gente ensina a fazer amor Mas cês são brasileiros, cês gostam de fazer amor? Eu aprendi isso nos seus pais, no país brasileiro aprendi que fazer amor É bom, aí quero falar pra todo mundo que porra No Brasil a gente aprende a fazer amor, a gente ensina a fazer amor Mas cês são brasileiros, cês gostam de fazer amor? Eu aprendi isso nos seus pais, no país brasileiro aprendi que fazer amor É bom, aí quero falar pra todo mundo que porra No Brasil a gente aprende a fazer amor, a gente ensina a fazer amor Mas cês são brasileiros, cês gostam de fazer amor Eu aprendi isso nos seus pais, no país brasileiro aprendi que fazer amor É bom, aí quero falar pra todo mundo que porra No Brasil a gente aprende a fazer amor, a gente ensina a fazer amor Mas cês gostam de fazer amor Eu aprendi isso nos seus pais, no país brasileiro aprendi que fazer amor É bom, aí quero falar pra todo mundo que porra No Brasil a gente aprende a fazer amor, a gente ensina a fazer amor Mas cês gostam de fazer amor Eu aprendi isso nos seus pais, no país brasileiro aprendi que fazer amor É bom, aí quero falar pra todo mundo que porra No Brasil a gente aprende a fazer amor, a gente ensina a fazer amor No Brasil a gente aprende a fazer amor Eu aprendi isso nos seus pais, no país brasileiro aprendi que fazer amor É bom, aí quero falar pra todo mundo que porra No Brasil a gente aprende a fazer amor, a gente ensina a fazer amor No Brasil a gente aprende a fazer amor No Brasil a gente aprende a fazer amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL